This DJ is so funky, man! Isso mesmo, galerinha. Quem tá me ajudando aqui no vídeo de hoje fazer essa captura é o nosso amigo André. Salve, salve, galerinha. Nós vamos ajudar o João aí. Like aí, galera. Nosso amigo Marcão tá ajudando aí também. Salve, salve, galerinha. Vamos se inscrever e dar um like no canal. Beleza. A captura é muito simples, galera. Não tem segredo. Vou deixar o link na descrição do vídeo. É importante colocar armas compradas. E coletáveis, é. E aí é só matar aqueles palhaços ali, ó. E coletar as armas aqui, galera. Aí, ó, já peguei a metranca já, mano. Aí sim. Calma aí, segura essa metranca aí pra mim, por favor. Ai, pera lá, metranca aqui já tá foda. Aí, ó, eu não tinha um lança-fogos, já tá aqui, ó. Isso, vai mostrando, João. O mosquete também tá aqui, ó. Isso, João. Vai mostrando. O mosquete eu já tinha, galerinha. Aí, como eu sou conservador... Eu não... eu tava... tava sem um lança-fogos e sem um mosquete aí, ó. Eu sou conservador, galerinha. Tô com os dois agora. Eu vou tentar agora pegar a metranca que faltou. É, a metranca. É, a gente viu esse vídeo no canal do Lek Toys. Um salve pra ele aí, parça nossa aí. Eu vou deixar o link do canal dele também na descrição aí. Quem quiser ver o seu trabalho dele lá. Olha lá, tem um cara com a metranca ali, eu acho. Errou! Pera aí. Ih, o cara me dando martelada, maluco. Tá achando que é quem? Ah, morri. Errou! Ah, mano, o meu não quer pegar a metranca aqui, ó. Essa aqui é a metranca, né, ó. É, deixa eu ver. Ó, e ela em primeira pessoa, ela é bolada, mano. Aqui o João é... Ah, a metranca, né? Ah, aqui, já tá, ó. Consegui pegar, já é. Metranca, mostra que em primeira pessoa a metranca aí que é da hora. Ó, e o lança-fogos, mas só tem um tiro dele, mano. É, mostra o lança-fogos. O cara tá querendo me matar aqui, mano. Mano, caralho, velho. O palhaço ali, mano. Nossa, teve um palhaço que me deu um tiro de mosquete, mano. Puta que pariu. Furou até o... Funé, mano. É mesmo? Calma, 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 galerinha. Calma, galerinha. Deu tudo. Mano, muito louco essa metranca aqui. Mano, folem. Melhor que minigun, hein, galera. É, minigun. Sai tiro pra carai, velho. Da hora ela, hein. Não sei. Ai, foi mal, nossa. Puta que pariu. Ó, louco, João. E aí, mano? E aí? Eu não tinha nenhuma dessas três armas aqui. Não tinha o lança-fogos, não tinha o mosquete e não tinha a metranca, certo? Olha aí que show que você tá zoando na sessão aí. E você vai continuar com essas armas. É, vale na sessão que você entra numa sessão aberta e passa a captura que a arma fica lá. Não, a arma não fica pra você. Se você desligar ou trocar de sessão, você perde a arma. Mas faça isso numa sessão aberta, convide, entra e use na sessão. É uma forma aí de você tá pegando umas armas restritas aí, galera. Qualquer nível, né? Isso é bom também. Isso. É, vale lembrar isso, né? Super coisa, né? Qualquer nível. E faça isso no ano novo, lança-fogos e ativos para logo. Beleza. Tá sabendo legal. Então beleza. O nosso amigo Marcão também tá com um canal novo aí. Vou deixando o link na descrição também, quem quiser conhecer. E é isso, galera. O vídeo nosso de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido aí essa captura moped aqui, pra vocês que estão liberando suas armas na sessão. Meu Deus. Faça com seus amigos aí. É válido. Principalmente essas armas aqui é show, galera. Vale a pena ter. Deixa seu like aí e seu comentário. Então fechou. Eu agradeço meus parceiros aí Marcão e André por ter feito o vídeo aí com a gente. É nóis aí. Sempre aí, mano. Muito obrigado, Garcia. Muito obrigado. Mandar um salve final aí também. É, pro R Souza aí e pra Fernanda aí. Valeu, João. É nóis. É nóis. Um salve aí pro Pedrinho também. É, pro Pedro também. Um salve. Um salve pro Matheus Ramos aí, ó. Todos aí. Todos do comando aí. Valeu todos aí, mano. Obrigado por estar no comando aí. Valeu. Tamo junto. Valeu. Beleza, galera. Até o próximo vídeo. Deixa seu like aí. Pra ajudar na divulgação do canal. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui.